E aí, gente, tudo bacana? Nós somos o canal Depois das Onze, mas hoje a gente tá aqui no canal Humor Multishow e lógico que a gente não tá sozinha. Claro que não, estamos muito bem acompanhadas, inclusive, com as nossas fantas. E ó, tem a fanta Mistério também, a mais nova fanta Mistério. É, que é a carinha do Halloween, tô achando, hein? Ela é muito assustadora. Meio misteriosa, meio... Toda monstruosa. Gostei muito disso. Que, inclusive, combina muito bem com os nossos lanchinhos aqui. Isso, com os nossos lanchinhos eternos, tem sempre alguém repondo, hein? E tá difícil, né, pra gente? Tá difícil, não é mesmo. Tamo aqui no Humor Multishow, tomando fanta, comendo. A gente gosta de comer, dá pra perceber. Então, assim, gente, não vamos nem chamar de trabalho. Vamos chamar de festeire? Não, vamos chamar de job. Vamos chamar de festeire Halloween. Festeire Halloween. Olha, tô achando que a gente tá num clima, eu e tu, muito festeire, muito alto astral, hein? Muito pra cima, né? Tá muito pra cima, tem que ser uma coisa mais pesada, mais mistério, mais assustadora. Mais dark. Isso, mais dark. A gente precisa de uma coisa assustadora agora nesse momento. Vai pra baixo. Mas com toda certeza. Eu também acho. Sabe o que eu acho, amiga? Ah, pra mim. Que a gente não entregou tanto na fantasia. Ah, legal, uma crítica que você fez. Visualmente. Você fez uma crítica pra gente. Ó, porque hoje não tá tão assustadora. Agora se eu boto... Tá um pouco. Tá um pouco, mas falta coisa. Falta coisa, você acha? E eu acho que eu sei fazer uma maquiagem artística. Tu acha que tu sabe fazer? Tu acha que tu sabe fazer maquiagem artística? Eu olhei uma pessoa fazendo e eu falei assim, cara, acho que eu sei. Eu vou fazer como se minha mão tivesse caindo. Na minha cabeça vai funcionar. Tu tá botando uma fantasia? Tu nunca botou antes nenhum vídeo, hein? Eu vou entregar, eu vou entregar. Aí já fazer então a maquiagem artística... Ah, de dar medo, hein? Assustadora. Isso. Aí assim, ó. Tem que molhar os dedos. Eu acho, tá? Tudo na base do achismo. Eu vou fazer assim, pegar com a espátula. Acho legal que você tá ensinando e nunca fez também. Então vamos só... Aí eu faço isso aqui, ó. Já deu errado. Calma aí. Não, total, ó. Caiu um pedaço na minha pele! Não vou nessa. Não tá no lúdico ainda? Então daqui a pouco a gente entra no lúdico. Eu espero mais um pouco e eu vou nessa contigo. Mas o teu tá bom, hein? Tô achando. Mostra aí pra galera. Olha, gente. Tô fazendo um negócio aqui que vai dar completamente errado, mas eu tô fingindo que não. Ih, abriu minha mão, hein? Galera apavorada, hein? Tu foi pro lúdico sozinha. Ó, já não parece que rolou uma fratura aqui? Parece, né? Diz que sim. Ó, olha isso aqui. Ó, louco aqui. Eu vou até, perdão, usar isso aqui. O meu tá bem real, de verdade. Gente, não parece que caiu minha mão? Não parece? Ó. Olha aqui. Tô esperando a afirmativa de alguém, né? Ó, meu. Ficou real, meu? O teu que tu prometeu muito. A gente tava esperando o negócio bem. Ah, não. Ah, não, Gabi. Não. Não parece que tá caindo minha mão, não. É tua que tá. Tipo... Caraca. Sou triste. Bom, já temos aqui a fantasia aterrorizante. Já estamos aqui bem cheio de fantasia aterrorizante. Temos o Fanta. O que que tá faltando? Comida. Tá faltando comida. Lógico que sim. Exatamente. Eu não consigo pegar. Ai, nem eu. Nem eu. Olha aqui, como é que eu vou pegar? A gente tem que botar aqui pra gente que a gente não consegue pegar. Caramba, ainda bem. Caramba, ainda bem que a gente é muito atriz, hein? Tu viu? O que que vocês acharam da nossa maquiagem? Comentem aqui. Isso. Mesmo se fosse só pra gente ficar feliz, porque a gente tentou. Certo? Se alguém ficou apavorado, a gente queria dizer, gente, pelo amor de Deus, ninguém se machucou de verdade. É, né? É maquiagem. É lúdico. Então é isso, né? É isso, gente. Obrigada a todo mundo ali que assistiu. Beijo grande. Com o 2B se puder. Ai. E a gente... Caramba, eu levei um susto real que é atriz. Caramba, eu tô muito atriz. Tá show? Muito. Ai, que dor. Por que que eu tô assim? Olha só. Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau, gente. Foi no lugar bom. Tu fez no lugar bom, Mike, né? Achei também. Beijão. Tchau, tchau, tchau.